Saúde da pele. Você usa maquiagem? Muito? Pouca maquiagem? Ela é usada pra realçar sua beleza ou simplesmente pra você aceitar ao se olhar no espelho? A gente vai acompanhar uma reportagem agora pra saber quais cuidados a gente deve ter, como ficar atento pra não sair da vaidade saudável para um transtorno. É hora do quadro Saúde Preventiva. Ela é belíssima. Como dizer o contrário da Sandy? Cantora amada e aclamada no país. Mas a Sandy contou recentemente que não se acha bonita sem maquiagem. Já dançou? A fala trouxe à tona nas rodas de conversa um transtorno que tem aumentado com as exigências da perfeição impossível das redes sociais. O transtorno de imagem acontece quando alguém fica obsessivo com um defeito na própria aparência. O defeito pode ser pequeno ou até imaginado, mas a pessoa passa horas tentando corrigi-lo. Como será que é isso? Hoje é muito comum a gente encontrar pacientes com esse transtorno de autoimagem. Então, quando que a gente vai identificar esse transtorno? Quando você se acha feio, você está sempre infeliz. Quando você não está maquiada ou não está com o seu procedimento em dia. E aquilo se torna uma obsessão. Então, você faz um preenchimento, você sempre quer mais. A maquiagem nunca está boa, você sempre quer mais. Essa busca incessante da perfeição já é um sinal de alerta. A gente veio conversar com a Aline, que atua como maquiadora há oito anos e ouve sobre as insatisfações pessoais com a aparência de muitas clientes. A gente faz esse bate-papo em uma sessão de maquiagem. Eu vou conversando com as clientes, elas... Você percebe assim, ah, eu estou mexendo a sobrancelha. Elas, ah, porque minha sobrancelha é muito feia, né? Aí eu começo mexendo os olhos, nossa, meus olhos são muito profundos. É muito difícil maquiar meu rosto, né? Então, você vê assim, pelas falas, como elas se veem, né? Porque é algo delas. E aí eu sempre tento reverter isso, né? Olha, não é. Não é difícil maquiar seu olho. As pessoas têm isso. Elas ficam meio que se menosprezando, sabe? Isso, na maquiagem, eu fazendo, eu já percebo. Quando a pessoa já vai falando comigo, eu nem perguntei nada. Aí a pessoa, ah, minha boca é muito pequena, né? Eu preciso fazer um preenchimento. Nossa, minha bochecha é muito grande, né? Pode fazer um contorno mais forte. A maquiagem se popularizou mesmo como um recurso para cobrir e melhorar as imperfeições. Há recursos para tudo. Aumentar ou diminuir os lábios, levantar a sobrancelha, afinar ou aumentar o rosto, corrigir o nariz. Mais de um tempo para cá, a Aline anda de olho em outra tendência. A maquiagem que valoriza a beleza própria de cada um. A maquiagem embelezadora, ela vem para realçar seus traços, certo? Então, ela fala muito sobre a questão de excesso. A gente não trabalha com excesso. A gente vai trabalhar exatamente com a quantidade que eu preciso para você. A Aline vai mostrando para a gente como com poucos recursos, ela realça a própria beleza natural. Incrível como um pouco de pó, rímel, batom, fazem a diferença. Vamos mostrar então aqui na prática como é que funciona essa coisa dessa maquiagem de exaltar a beleza natural. Exatamente. Então, para a gente fugir dessa coisa de possíveis transtornos de imagem. Exatamente. Vamos contar para as pessoas o que a gente usou então, para as pessoas estarem conectadas, poderem repetir esse embelezamento em casa. Conta para a gente o que é esse kit básico aqui da maquiagem dos 10 minutos. Sim, esse kitzinho aqui é muito multifuncional. Você vai poder usar como sombra, como contorno, como tudo. E aí, por exemplo, comecei aqui com o protetor solar. Então, você pode usar ele sem cor, pode usar com cor. Eu uso os dois porque um tem base. Então, a proteção nunca é demais. Depois do protetor, eu uso sempre um corretivo. E depois do corretivo, ainda com a pele úmida, né? Porque a gente passou a base, passou aqui o protetor solar. Eu venho fazendo contorno. Aí o contorno eu usei um pozinho, né? Mais escuro. Mais escuro que o meu tom. Então, um tonzinho a menos, não precisa ser aquela cor muito escura, né? Que a gente sempre pensou. Pode ser um tonzinho a menos, só para dar uma sombra. Porque a ideia é que ninguém perceba, né? A ideia, desde sempre, a maquiagem não é para você perceber. É, acabei de acordar. É, acabei de acordar, está tudo certo. Aí tem esse blush. Isso. Isso aí já virou dois em um. Por quê? Ele é um blush iluminador. Então, eu não preciso passar o blush e outro iluminador. Então, para o dia a dia, ter um produto que já faz os dois já é muito bom. Então, esse blush já fez o blush e o iluminado da minha maquiagem. Nos olhos, a gente tem o gel de sobrancelha. Isso. A gente tem um rímel. E depois, um acabamento com batom. Exatamente. O lápis que fez aí os fios da sobrancelha. Exatamente. Está linda. E para quem ressalta beleza natural com maquiagem, a gente quer desmitificar um ponto. A Nayane, dermatologista, já te conta como que a maquiagem, quando bem escolhida e retirada corretamente do rosto, não faz mal. Tenha cuidado de usar produtos sem metais pesados. As marcas nacionais, permitidas no mercado, têm selo de certificação garantido. E para retirar o produto, nada de ficar só na água e no sabão. Não tem um problema usar em si a maquiagem todo dia. O que é importante é você remover essa maquiagem, tá? Porque o fato de você não remover, isso sim pode danificar a sua pele. Então, é importante. Usou a maquiagem durante o dia, maquiagem de boa procedência, tá? E aí você vai passar o seu sabonete, que o seu dermatologista te passou, específico para a sua pele. E depois a água micelar com disquinho de algodão. Fazendo essa remoção, é uma garantia, sim, que a sua pele não vai ser danificada por essa maquiagem. Mas além de linda, lembre-se de não cuidar apenas da saúde da pele e da aparência. Atenção aos excessos para não comprometer a saúde mental. Eu quero aquela, nossa, eu tô mais linda ainda, sabe? Então, é isso que eu tenho buscado. Que as pessoas se olhem e se vejam na maquiagem, né? Que chega aquele momento que você vai chegar nas pessoas, não vai falar assim, Nossa, que maquiagem linda é essa? Mas não, vão chegar em você e vão falar, nossa, você está linda. Eu acho que a maquiagem é uma a mais, né? Pode ajudar na elevação da autoestima, mas a gente não pode se tornar dependente. Ela é um aliado. Mas a partir do momento que você se torna dependente, você só se vê bem com a maquiagem ou com o excesso de procedimentos, aí eu acho que aí tá errado. E você deve buscar ajuda. Seja médica, com psicólogo, psiquiatra, tá? Pra ajudar. Você já é linda do jeito que você é e tão importante como maquiar é saber tirar essa maquiagem e proteger sua pele. Vai dar certo, já deu. Saúde preventiva é toda sexta-feira, tá?